e esse carro eu vou cá aqui factory eu tô caindo aqui factory eu não sei se mano eu vou contar um negócio aqui para vocês viado não quero que factor não cai aqui embaixo que eu quero ficar mais livre assim entendeu é tocar nessa casinha aqui embaixo mano eu vou contar uma história para você o pata que tem um cara ali nossa viado tá atrapalhando muito viado vou aqui na escola na escola mano eu vou dizer uma história para vocês viado que os youtube passa entende que ele não ele não quer que isso seja no vídeo dele e tal nem o youtube que é isso é eu acho que você algum de vocês eu acho que pensa quem sabe que quem grava vídeo youtube sabe quem tá pegando fama sabe que é isso entende que eu tô falando todo youtube sabe que como tá gravando o vídeo viado ele ele dá o melhor beleza ou para vir um cara ali ele dá o melhor dele por exemplo eu tô crescendo beleza você sabe que eu tô crescendo você tá me ajudando que só a pexiga e tal mas tudo youtube sabe o patate dentro de aqui chover para ele para aí e aí e aí e aí e aí Tô passando Tô passando Tô passando Tô passando Tô passando Senhora, ele tava todo miado Eu aproveitei, né, galera? Porque tem que aproveitar Mano, todo YouTube sabe que Como a pessoa tá gravando o vídeo Tem alguns YouTube Que como feito eu Tô crescendo agora, moleque Por causa de vocês Tá me ajudando muito, beleza? Aí sabe, velho O que todo YouTube passa e tal Eu sei que esse é o começo do meu Tá ligado? Tô começando a crescer agora Por causa da ajuda de vocês Desse vídeo que eu tô postando Mas todos os YouTube sabem, velho Que não é fácil, beleza? Postar um vídeo Com o maior carinho, viado E aqueles comentários aleiros, beleza? Eu não ligo muito Pra esses comentários que a galera posta e tal Manda aí Muitos comentários, beleza? Tudo YouTube Sofre esse comentário, tá ligado? Vamos dizer assim Tipo uma depressão, tá ligado? Sofre tipo uma depressão Mas eu não sofro depressão, beleza, galera? Eu não sofro isso, não Mas aí A gente posta o vídeo Com muito carinho Edita, faz de tudo, viado Opa, tá tendo uma tirona até ali Alecrito E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragem Vem na fuleiragem Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Eillecleiton Eillecleiton, moleque DJ Matheus O melhor de Camaragib Tô de YouTube, mano Opa Cadê o outro aqui, ó Cadê o outro Lutve Ah, tá aqui, eu acho Junto com esse é mano todo youtube sabe que toda vez eu tô repito no youtube mano é a gente grava vídeo pro youtube velho com o carinho que deu tipo um filho que tá nascendo a pessoa tem que criar com o carinho tá ligado eu queria com o carinho mas não queria não tá ligado a gente edita com o carinho se você tiver um editador editador pia com carinho viado achei se você foi editador comenta enviado nesse que você dita com o carinho os seus vídeos os vídeos dos seus parceiros eu edito meu vídeo entendeu é eu não acho que ninguém dita meus vídeos não tá ligado porque eu sei o que que eu quero colocar e tal que eu já mandei alguém editar eu não gostei da editação mas eu edito com o carinho e não é fácil ver de youtube a galera pensa que é fácil tá ligado a vida de um youtube não é fácil moleque porque não é fácil aqui o cara chega em meio inscrito fica de boa gravando o vídeo mas não é fácil sabe o que você agora porque não é fácil a vida de youtube porque a pessoa sofre por causa do os comentários aleiro beleza não eu não ligo para esse comentário não viado quanto mais comentário quanto mais eu erro eu aprendo moleque quanto mais erra eu aprendo tem que saber aprender a ganhar o e eu perdi já muito eu vou ganhar a beleza por exemplo perdi muito feito na ranqueada moleque você pode ser eu já gravei um vídeo dizendo sobre isso moleque você pode ser um merda na filha e você pode tá perdendo perdendo mas vai ter um momento vai ter uma vitória a sua vida entende isso que eu quero falar a gente pode perder mas a gente pode ganhar aí tem que aprender a perder a ganhar entende vai ter um dia bom vai ter um dia ruim mas você que sabe beleza é mas eu digo uma coisa vocês moleque vocês que tá me ajudando me ajudando a crescer divulgar o canal opam vamos ver se eu consigo matar ela e que ele já avistou o cara avistou não avistou não vamos chegar mais perto para ver se ele consegue tem dois caras para o lado aqui moleque eu vou chegar mais perto do lado lá será que eu na resta partida direitinho ou vou morrer aqui né mesmo vamos ver se eu consigo pegar a vista dele aqui não avistei ninguém eu vou pegar aqui no curvo é na pedra que o curvo da pedra tá bom passei para cima da pedra não achei ninguém e aí e aí e aí e aí e aí e aí ELECLEITON! ELECLEITON! Com mais um show desse, meu parceiro! Ninguém esperava! Mas quem assistiu o vídeo aqui, muito obrigado mesmo, moleque! Eu não tenho que postar muito vídeo daquele jeito não, tá ligado? Desse jeito aí da dancinha não, porque... Porque senão o YouTube, ele vai bloquear esse vídeo pra... Mora de 18 anos, beleza? Aí eu não quero que aconteça isso. Aí esses foi as quatro que eu pude fazer, né moleque? Mas quem assistiu o vídeo até aqui, valeu e... Mas quem assistiu o vídeo até aqui, valeu e...